Transferência de dinheiro. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês, vamos entender como que funciona a questão de transferência financeira ali através da WISE, ou seja, de real para dólar, real para euro, euro para dólar, euro para libra, libra, enfim, vamos entender tudo aqui sobre as transferências financeiras através da WISE, vamos especificar e entender esse ponto. Meus senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Wendel, como eu acabei de mencionar, vamos entender todo o aparato da questão de transferência financeira, porque uma coisa é você colocar reais ali na sua conta da WISE e fazer, por exemplo, a compra de dólar, outra coisa é você já ter uma moeda dentro da WISE para fazer uma transferência e tudo mais, coisas diferentes, vamos entender isso aqui nesse vídeo, vamos entrar no detalhe, inclusive adiciono já aqui, já estou gravando, já estou atualizando uma série de vídeos aqui sobre WISE, sobre NOMAND, sobre EVN, o C6 Bank Global, enfim, para a gente conseguir ter um conteúdo mais atualizado, mais profundo, com mais detalhes e de fato para tentar ajudá-los ainda mais, esclarecer mais dúvidas de vocês para realmente facilitar aí a vida de todo mundo que está assistindo aqui esse canal, bem como auxiliá-los aí a economizar dinheiro, então eu realmente sugiro muito que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo realmente para não ficar de fora, porque eu tenho certeza absoluta, de um jeito ou de outro, eu vou encontrar um jeito de te ajudar, então se inscreve aqui, curte o vídeo, já como eu acabei de mencionar, já gravei alguns vídeos da WISE, se já não saíram, vão sair ainda também, fica tranquilo, conteúdo sobre a, principalmente a segura, como que funciona a plataforma, alguns detalhes, algumas anúncias aí, e também, principalmente, tem um vídeo específico que eu gravei sobre a segurança da WISE, aonde que o nosso dinheiro fica guardado, aonde que ele fica alocado, e por que que eu digo nosso? Porque eu tenho conta na WISE, eu vou utilizar a WISE, quem já acompanha os vídeos aqui no canal sabe que no meio do ano eu vou fazer uma viagem internacional, vou usar a WISE lá, vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês, então fica tranquilo, fica de boa, realmente, tudo que eu estou gravando aqui, realmente, não é só para vocês, uma vez que eu também aplico para mim, tá? Então, inclusive, se você quiser aí, abrir sua conta no WISE, para você ter descontos, taxas diferenciadas e tudo mais, tem detalhes, tem as informações aí com precisão, tudo aqui na descrição desse vídeo, dá uma conferida aqui também, que vai te ajudar muito, tá bom? E é o seguinte, transferência internacional, bom, transferir dinheiro online da forma barata e segura, aqui eles listam aqui as questões dos clientes, regulada pelo FCA, e aqui nós temos um exemplo de uma transferência, ou seja, você vai enviar reais para dólares, então como funciona essa questão? Aqui eles estão falando o preço da tarifa deles já com o IOF, IOF é 1.1%, eu não vou entrar no detalhe do IOF nesse vídeo, porque nos outros eu já expliquei isso com mais detalhe, então, bom, se você não entender, por que o IOF está mais barato, por que é diferente e tal, porque de fato aqui na WISE é mais barato do que outras entidades financeiras, dá uma conferida nos demais vídeos que eu entro mais no detalhe, tá? E bom, aqui a transferência de baixo custo, esse aqui está sendo o custo que eles estão cobrando por essa operação, nada mais é do que o spread, ou seja, o valor que a empresa cobra ali para fazer, então, está tendo esse valor aqui, tá? Como eu já falei, o IOF é de 1.1%, nesse caso o IOF é de R$10,88 para essa operação, tá bom? No final das contas, o valor convertido será de R$975,79, o câmbio é o câmbio comercial, que a WISE utiliza, tá? Que no caso aqui é R$5,05, arredondando, tá? Só para ficar fácil, aí a matemática, e o ponto principal é o câmbio VET, que é o câmbio efetivo. O que é o câmbio efetivo? É a somatória do valor do câmbio que você está fazendo, ali da sua conversão cambial, soma-se isso com o IOF, com o spread da empresa, ou seja, vai somar isso aqui, é o IOF, cadê? Vai somar esse IOF, vai somar a transferência aqui dessa empresa, junto com a conversão cambial. Quando faz essa conta, aí a gente chega no câmbio VET, que é o câmbio efetivo, então de fato você está pagando R$1,00, aliás, R$1,00 você vai estar pagando R$5,18, arredondando, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em um feriado, então por isso que as datas aqui estão diferentes e tudo mais, porque feriado, de fato as entidades financeiras não funcionam, então realmente eles jogam tudo aí para o próximo dia útil e tudo mais, tá? Aqui é um gráfico que eles estão mostrando aqui do câmbio, de 7 de março até 5 de abril, tem todo esse gráfico aqui, beleza, cara, olha isso, é mais baixo, né? Mas enfim, sem tarifas ocultas, porque de fato é a pretensão deles aqui, o que eles querem demonstrar. Quanto custa transferir dinheiro de reais para dólares? Pague uma pequena tarifa fixa e uma porcentagem sobre o valor total. Para enviar dinheiro de reais para dólares, você paga uma tarifa fixa de R$3,22, somado a 1,04% do valor convertido. Você sempre verá o custo total antecipadamente. A tarifa depende do tipo de transferência escolhida, alguns tipos de transferências possuem tarifas diferentes que são mais baixas. Tipo, transferência bancária e PIX é mais baixa do que se você utilizar, por exemplo, o cartão de crédito ou débito, só para deixar claro. E aqui tem um exemplozinho aqui, ó, a tarifa fixa de real para dólar é essa e será aplicado aí essa porcentagem limitada a esse valor aqui, tá? E a tarifa variável, desconto aplicável, vamos entender o que é isso aqui. Ah, isso aqui está em uma outra aba, eu já estou, enfim, isso aqui vai entrar em um outro vídeo, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Cadê? Ah, pô, entrei na... Aí eu brincou, aí eu brincou. Cadê? Calma aí. P-R-L, U-S-D, beleza. Agora vamos descer aqui, tá? O que eu mostrei aqui, maravilha. Aí o tempo de transferência, como eu já mencionei por conta do feriado, tá? Mudou, mas se não, geralmente é um dia útil aí pra cá. Algumas informações adicionais aqui, que nesse vídeo aqui, bom, como eu já mencionei em outros vídeos, eu não vou me estender nesse aqui, mas basicamente é só o processo, as etapas, para você criar sua conta, para você escolher ali o valor que você vai transferir, você colocar dinheiro, não sei o que, enfim, essas etapas, né? Aqui ele menciona os métodos, algumas das possibilidades para você fazer essas operações financeiras, ou seja, você transfere dinheiro da sua conta aqui no banco para a Wise, ou você faz Pix, eu recentemente fiz Pix, inclusive, cai super rapidão. Cartão de débito, cartão de crédito, como eu já mencionei. Utilizando cartões, a tarifa é mais cara. Utilizando transferência bancária e Pix é mais barato. As questões aqui de segurança, eu também já mencionei, é um vídeo específico que eu já gravei, tá? Entrando no detalhe sobre essas questões de segurança aqui da plataforma, aonde que o seu dinheiro fica guardado, como que ele fica guardado, quem que monitora a sua grana, ou seja, os órgãos, os regulamentadores. Eu já gravei um vídeo específico. Se não aparecer no card aqui em cima, com toda certeza, a descrição do vídeo vai ter, fica tranquila, confira. E sugiro você conferir justamente para entender no detalhe essa parada aqui da segurança. Aqui eles já entram nas questões dos países e tudo mais. Isso aqui eu já mostrei também em outro vídeo, então não vou me estender muito nesse ponto. E aqui é só para a gente complementar. Quando são transferências de altíssimos valores, as tarifas são modificadas. Nesse exemplo, 200 mil reais, aí já começa a mudar aqui as questões de tarifa e tudo mais, entendeu? Porque, de fato, quanto mais, 5 e 16 o câmbio efetivo para fazer esse processo, essa transação de 200 mil reais. Aqui a gente pagou 118 para fazer transferência de mil reais. Entendeu? Vamos colocar então, sei lá, 400 mil reais. 400 mil reais, diminuir alguns centavos aqui no finalzinho, vocês repararam? E aqui, se eu for colocar mil, vou colocar 5 e 18, vamos colocar 2 mil. Já caiu para 5 e 17, tá vendo? Então, quanto mais dinheiro você está fazendo na transação financeira, mais barato, mais desconto você vai ter aí nesse seu custo envolvido, tá? Basicamente, esses são os pontos específicos aqui. Eu só trouxe, claro, um exemplo de real para dólar. Eu poderia colocar euro, por exemplo. Aí a gente tem algumas... Não, cadê? Aqui. Euro. Aí a gente tem algumas mudanças. Eles trazem aqui os escopos. Você pode ver que a tarifa para o euro, ela é diferenciada, ela é mais barata, né? Como eu mencionei. Então, cada caso... O ponto principal é, cada caso, de uma moeda para outra, terão valores diferentes. Aí você precisa entender sua realidade. Para qual moeda você vai querer? 5 e 91 de fixo. Pô, eu vou pegar um aleatório aqui, ó. Não, a Ucrânia está em guerra. Vai ser um péssimo... É um péssimo exemplo. África do Sul. Beleza, vamos botar África do Sul. Suave. Se a gente colocar África do Sul, vocês podem ver que a taxa para a África do Sul já sobe bizarramente muito. Por quê? Por conta do contexto do país e tudo mais. Enfim, tem uma série de razões para essa taxa aumentar. Vamos pegar, pô... Vamos pegar, sei lá. Hong Kong... Não, Hong Kong tem as fitas da China ali, puta. Hong Kong não dá. Não é um bom exemplo. Vamos pegar Libra. Pronto. Libra. Vamos olhar a taxa da Libra. A taxa da Libra já é essa aqui. Está vendo? Ou seja, o ponto principal é os custos serão variados de acordo com a sua transação financeira de qual moeda para qual moeda. Espero que tenha esclarecido, que tenha ficado claro para vocês. Novamente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. É muito conteúdo, muita informação que eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir te ajudar de um jeito ou de outro. Eu vou encontrar uma forma de fortalecer a sua próxima viagem. Fica tranquilo, tenha certeza. Novamente, vídeos vão aparecer aqui na tela, vídeos no card, vídeos na descrição, tudo relacionado a esse tema para agregar mais conteúdo para vocês, para vocês entenderem mais. Inclusive, óbvio, para não perder todo esse nosso conteúdo, toda essa nossa produção, sugiro fortemente que você se inscreva no canal, curta o vídeo, porque realmente não só me fortalece, me impulsiona, porque como eu falei, a gente está chegando em 400 inscritos. Para mim que não achei nem que ia chegar em 50, você está chegando em 400. Surreal, mano. Surreal. Muito obrigado a todo mundo que fecha com a gente. Quer criar a tua conta na Wise? Link aqui na descrição para você ter desconto, para você ter tarifa melhorada e tal. Tem os detalhes tudo aqui embaixo, confere aqui, porque o detalhe mesmo vai estar escrito na descrição, para você dar uma olhada e tal. Sugiro realmente que você confira. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu fui. Eu fui. Eu fui.